Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os supermercados brasileiros cresceram mais de 2% no primeiro trimestre deste ano, atingindo o melhor resultado para o período dos últimos cinco anos. Esse resultado foi comemorado na abertura do APA Show, a maior feira e congresso de redes de supermercados do mundo. Na abertura da 34ª edição da feira, que tem como tema Nós Amamos Supermercados, o presidente Michel Temer comemorou os dois anos de seu governo. Temer destacou o fato do setor varejista e os mercados ajudarem a impulsionar o crescimento do país. O Brasil tem que orgulhar-se daquilo que está acontecendo no nosso país. Mas isto tudo se deve, não é apenas a ação do governo, não. Até acho que é menos a ação do governo e mais a ação da iniciativa privada, no particular dos supermercados. Eu acho que os supermercados são, na verdade, o termômetro. Os supermercados são o termômetro de como anda a economia. Primeiro, porque é para o supermercado que convergem importantes cadeias de produção do país. Você não adianta produzir se você não tiver meios e modos de fazer chegar isso à população. E o supermercado é exatamente isso. Agora que trabalha toda semana, trabalha aos sábados, domingos, feriados, e até muitas vezes alguns que mantêm abertas suas portas por 24 horas. Este é um meio interessante, um meio de contato extraordinário da população. O presidente Michel Temer participou de um programa de política do SBT, que foi exibido na madrugada desta segunda-feira. Em seu Twitter, ele comentou sobre alguns dos assuntos abordados. Na entrevista, o presidente disse que nos últimos meses houve abertura de postos de trabalho e que as pessoas começaram a retomar a atividade porque houve consumo. Sobre a intervenção federal no estado do Rio, o presidente ressaltou os resultados muito positivos que estão gerando segurança para a população. Ainda durante a entrevista, o presidente citou que a reforma da Previdência pode ter saído da pauta legislativa, mas não saiu da pauta política do país. Os investimentos no Brasil cresceram 0,3% no primeiro trimestre do ano em relação ao trimestre anterior. A informação é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo a pesquisa, março teve alta de 0,8% em relação a fevereiro. O destaque foi para o consumo de máquinas e equipamentos, que encerrou o primeiro trimestre com alta de 2,4%. Segundo o IPEA, este setor é o principal responsável pela trajetória de recuperação nos investimentos. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física do mês de maio. O lote contempla declarações referentes aos exercícios de 2008 a 2017, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no próximo dia 15. Os detalhes estão em receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone, no número 146. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, termina hoje o prazo para o pagamento da guia de abril do E-Social Doméstico. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores referentes aos trabalhadores domésticos. Para a emissão da guia, basta acessar a página do E-Social. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho